Olá, bom dia a todos, está no ar mais um Tudo Notícias, o seu jornalismo de todos os dias aqui da internet, onde o seu repórter traz para você aí todas as informações, o que aconteceu em Jaraguá nas últimas 24 horas, sem cortes, trazendo para você a real informação, o que está acontecendo, não deixando que eles, é claro, fiquem escondendo notícias, porque a gente descobre e a gente traz a informação para você. E aqui também não é só críticas, é claro, nós temos aqui também elogios em muitas situações que acontecem aqui na cidade de Jaraguá. Bom dia para você, um abraço, obrigado você que está aqui na cidade de Jaraguá, você que está na cidade de Circo Vizinhas, você que está em outras cidades aqui próximo a Jaraguá, você que está conversando conosco, batendo papo em várias regiões aqui da cidade de Jaraguá. Deixe seu comentário aqui, todos os dias eu anoto comentários de reclamações, o que você tiver, o repórter Tudbio vai anotar e vai buscar para você, é claro, uma resposta, uma solução nos fatos que estão acontecendo aqui na cidade de Jaraguá. Região também, São Francisco, Jesúpolis, Itaguari, Itaguarú, Rianápolis, essa galera que está sempre nos acompanhando. Aproveitando aqui já para iniciar o jornalismo nosso, nessa manhã de quinta-feira, eu quero agradecer aqui o Armazém do Fazendeiro, muito obrigado aqui o pessoal do Armazém do Fazendeiro e o amigo Marco Henrique, você que precisa comprar produtos agropecuários, é só procurar o Armazém do Fazendeiro e o meu amigo Marco Henrique na Avenida Cristóvão Colombo, ali em frente ao fórum, fala com ele, o telefone dele é o 3326-1463, você conversa com ele, bate um papo e lá tem tudo. Drogaria Nossa Senhora da Penha está conosco também, muito obrigado, ali ao lado da Ficar, você encontra todo tipo de medicamento lá, telefone 3326-4800, dígito 4 dos nossos amigos Gordon e William, Clínica Médio Fácil, Dr. Breno Leite, muito obrigado, Drogaria do Militino, viu gente, há muitos e muitos anos, desde a época de Militino, saldoso, lá tem profissionais capacitados para te atender, Drogaria do Militino ali próximo ao Itaú, Bioclínica, né, do nosso amigo Dr. Jorge Júnior, última geração em exames, de qualidade, que sai rápido e com qualidade. Drogaria Samambaia da minha amiga Selerita também, agradecê-la, muito obrigado a você, viu minha amiga Selerita, que está aí conosco também, você que está sempre nos acompanhando, nos ajudando, agradecer também antenas e eventos, lembrando, dia 9, nós teremos Eduardo Costa, lá na cidade de Goianésia, agradecer a Mário Fidinhos, do nosso amigo Paulo, Alô Paulo, obrigado, viu, e Açaí da Serra, gente, quero falar aqui do Açaí da Serra, você encontra o melhor Açaí de Xadaguá, um novo conceito em Açaí puro, cremoso, onde você pode tomar aquele Açaí com qualidade, sem água e sem gelo, hein, faça seu pedido a partir das 14 horas, o telefone lá do Açaí da Serra, hein, anota 986-35-0090, Pizzaria Express, o meu amigo Marquinhos, tem o tele-entrega também, hein, 3326-4666, e lembrando que nós iremos passar na programação da Pizzaria Express aqui amanhã, na Serra dos Shows, que vai acontecer lá, o Bila Mar, meu amigo mestre de obras aqui na cidade, sua obra tratada com amor e dedicação, Pet Shop, o senhor Amir, a minha amiga Raiane Avelar, um abraço para ela, 332000-1077, agradecer também a Letrozema, a Jaramax, a 7OZ, que está comigo também, o pessoal da 7OZ, um abraço, a Daíra Brina, valeu, e Casa da Roça, produtos agropecuários e nutrição em geral, falar com o nosso parceiro Rogério, é, a Casa da Roça, ali na Vila Isaura, telefone 3326-2619 ou 986-20-1097, fala com o Rogério, agradecer aqui nossos parceiros e já iniciando aqui o nosso jornal, o Dudu e você, para que você fique sabendo o que está acontecendo aqui na cidade de Araguaia. Amigos, é o seguinte, ontem eu recebi duas pessoas aqui em casa, aqui no meu estúdio, e essas duas pessoas estão reclamando da Prefeitura Municipal de Jaraguá, você sabe que aconteceu as cabalhadas, certo? Aqui, acho que foi no mês de maio, aqui na cidade, e lá tem um camarote, tem tudo, e é servido uma comida lá naquele local, a pessoa que serviu aquela comida não recebeu até hoje, e me procurou, o pessoal é assim, eles vão na Prefeitura, vai, vai, vai na Prefeitura, não tem resposta porque a mídia não cobra, não cobra, a mídia não cobra isso, certo? Mas nós aqui na rede social cobramos, por isso que você não fica sabendo dos fatos, eles não cobram, certo? Nós cobramos, a rede social cobra, você pode ter certeza disso, por isso que você tem que anotar meu telefone, para conversar comigo, para bater o papo e falar comigo, porque aqui a gente não escolhe a verdade, estão devendo até hoje a comida do camarote. Poxa, a pessoa fez tudo, a pessoa gastou, teve gastos, tem que pagar, eu sei que não vai dar o camarote, mas demora, poxa, a pessoa está querendo. Outra coisa, a informação que eu tenho, deixa eu até pegar aqui para você, que eu anotei, aqui é para que eu não esqueça de trazer aqui essa informação dentro da nossa página, a partir de agora. Tivemos também que outras pessoas da van, uma van que transportou pessoas lá para o parque, acho que os cantores, não receberam até hoje, da festa do peão, eles não receberam. Aquela estrutura lá do roteiro, sabe aquela estrutura grande, bonita, camarote, coberto, tudo? O pessoal também não recebeu, eles não receberam até hoje. Seguranças da festa receberam pouco, mas ainda ficou faltando o restante. Esse pessoal até hoje não viu o tim-tim, não viu o tim-tim até agora, eles não viram. Aí o que que acontece? Ah, não, do divil começa muito, do divil é ruim. Gente, eu acredito que nada contra, é claro, a administração, que a gente mede de ologiar, a gente elogia. Comigo é dessa forma, é preto no branco. Não tem esse negócio de ficar puxando saco aí, dizendo que muita gente puxa. Tem gente que puxa saco, você fica impressionado. Por exemplo, se você vai em algum local aí, faz uma pergunta para ver se eles passam essa pergunta que você fez para eles. Passa! Por que não passa? Depois você vai descobrir isso aí. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Então, olha, aquele cara que faz aquele, por exemplo, aquelas pessoas que, o ingresso da festa lá, me contaram também que o cara não recebeu. A prova é agora, para você ouvir. Para você ouvir agora a prova. Olha só o que que eles gravaram para mim. Ouça, ouça, atentamente. Vamos lá. Falando com você aí, é o seguinte, a pecuária, a exposição do agropecuário de Renato na passada, a gente prestou um serviço de boa qualidade, transporte dos artistas aí dentro da cidade. A gente ficava por conta de transportar os artistas, a banda, do local do hotel, pro show, pra... A locomoção em si, de dentro da cidade, era por conta nossa, das vans. Eram três vans, entendeu? Aí que acontece. A gente prestou esse serviço de boa qualidade, entendeu? Fizemos tudo que a gente pôde fazer para poder agradar a todos. E... Só que o prefeito da cidade está pisando na bola com a gente, cara. Porque é um serviço de prefeitura, entendeu? Era para a prefeitura acertar com a gente. A gente, a prefeitura pisou na bola. Isso já tem mais de três meses que a gente não recebeu. A gente tem os compromissos da gente, que é... De arcar com a despesa da van, esses trens, entendeu? Manutenção, van estraga, você não pode deixar parada porque você depende dela, para você poder ganhar seu pão. E o prefeito aí, a prefeitura de Jaraguá em si, está pisando na bola com a gente, rapaz. A gente vai ir, a gente precisa ter os compromissos, a gente tem as obrigações da gente para poder cumprir, entendeu? A gente somos pais e família e o cara pisando na bola com a gente aí. Então, a gente precisava saber se não teria como efetuar esse pagamento para a gente, rapaz. Porque a gente prestou um serviço de boa qualidade, entendeu? Fomos com maior boa vontade para poder trabalhar, para poder atender bem vocês aí da cidade, entendeu? Aí o cara pisa na bola dele direita aí, falando que vai pagar, só Deus sabe de quem vai pagar a gente. Porque já passou, né? Não precisa da gente mais. Aí fica pisando na bola com a gente aí. Então, você poderia dar uma forcinha para a gente aí, cara, para ver se a gente consegue receber esse dinheiro aí. Porque a gente vai ir e faz maior desgaste com a gente, entendeu? O tesoureiro dele é maior picareta, rapaz. O cara, a gente vai ir e o cara trata a gente como um animal. Não quer falar com a gente, não dá satisfação, entendeu? Aí a gente precisa receber esse dinheiro aí, de qualquer jeito, entendeu? Porque a gente tem os compromissos da gente. A gente não vai ir para poder brincar, não, entendeu? Você não vai comprar um carro no valor desse que a gente tem, que eu poder ficar tirando saco a cara de ninguém, nem brincando, não. Certo? Então, a gente está só querendo receber o que a gente fez. A gente não quer nada da prefeitura. A gente só quer o que é da gente. A gente trabalhou, a gente suou, ficava até 4, 5 horas da manhã, acordado, prestando serviço de boa qualidade, para chegar no final das contas, que acabou a festa todinha, que não precisa mais da gente. O cara virar para a gente e falar que vai receber, vai pagar o dinheiro que quiser. Não, não pode ser assim, não, entendeu? Isso é uma falta de respeito com a gente, entendeu? Então, você poderia ver o que você poderia fazer para ajudar a gente, por isso, a gente recebe a dinheiro aí, por favor, tá? Um grande abraço para você e fiquem com Deus aí, tá? Muito grato pela... por essa mensagem aí, tá? Uma vergonha, né, gente? Isso é uma vergonha, na minha opinião. Por que que fez a festa, então? Gastou mais de um milhão de reais para atrasar com as pessoas? O cara chegou a falar uma palavra forte aqui, foi para o secretário de finanças, eu vou buscar uma resposta. Eu posso mostrar esse áudio para ele? Paga os caras, gente. Pelo amor de Deus, algumas pessoas receberam, é claro. Gente, e é muito que me procuraram, olha só o outro aqui, veja só, olha. Ouça. Bom dia, doido, tudo bom? É o seguinte, cara, eu estou te ligando aí, eu peguei seu contato aqui para poder... a gente fazer um desabafo aí, entendeu? Tentar resolver as coisas que ficou para trás aí em Jaraguá. A gente prestou um serviço aí para a prefeitura de Jaraguá, que é a pecuária, e esse serviço foi prestado com bastante perfeição, entendeu? A gente trabalhou aí, mas trabalhou mesmo, que a gente pegava e era meio dia e parava aí quatro, cinco horas da manhã. E aí a gente descansava aí até por volta de nove horas, dez horas da manhã, e almoçava ali junto com o pessoal e depois já retomava o serviço de novo. Então, isso aí foi o cinco dias da pecuária. Então, a prefeitura está deixando a desejar na hora de pagamento, porque a gente prestou o serviço, tirou a nota, a nota está em cima da mesa do tesourinho para fazer o pagamento. O vagabundo não paga, você chega lá, o cara não te dá satisfação, entendeu? Te traga, sei lá, na prefeitura que nem um cachorro, entendeu? Aí quando eu dei uma prensa nele mesmo lá, para a gente estar conversando, para ver o que ia resolver, aí eu vejo a conversinha fiada, que tinha umas contas para eu poder pagar e não sei o quê e tal. Falei, cara, a gente não tem condição de fazer o evento? Não fazia, cara. Porque você só aumentou sua dívida. E eu, como os outros, os demais, não tenho condição de esperar o tempo que você quer, não. Porque a gente trabalhou, a gente teve as despesas, entendeu? Então, é o seguinte, a gente tem que cobrir as despesas também, porque o outro pessoal está cobrando a gente. E para a gente repassar esse dinheiro? A gente tem que tirar do outro serviço para poder repassar. E o que a gente vai comer? E para pagar as prestações do carro? Então, é o seguinte, a gente só quer o que é nosso. Paga nós aí, que fica tudo beleza. Aí, o que ele fez? Falou, falou, não, vou dar uma preferência para vocês aí e tal. E fez o recibo para a gente pegar com a cooperativa da gente aqui, o cooperador receber lá o valor em cheque, entendeu? Pegar lá o valor em cheque. Aí, a gente foi e fez isso, entendeu? Aí, a gente criou esperança, expectativa e tal, vou apagar agora, graças a Deus, vamos. Beleza. Cara, só que aí você já tem dois meses, já. Aí, você liga lá e não te dá porção, não dá em nada. Aí, eu estive falando para o prefeito. Aí, o prefeito pegou e falou, não, está com uma prioridade e tal, só porque está complicado isso, isso, isso. Aí, eu falei, bicho, não tem nada a ver com as outras problemas que vocês têm, que vocês adquiriram com isso aí. Então, para o seguinte, paga o meu valor para me repassar para os outros colegas nossos aí, para a gente acertar isso aí, para não ter mais transtorno, porque eu não quero entrar em justiça, eu não quero fazer isso, porque eu acho que para vocês seria muito feio, cara. Então, acerta com a loja, aí o valor certo que tem que acertar e pronto. É, rapaz, o pessoal está contrariado. Estrutura do rodeio não recebeu até hoje. Ele falou aqui algumas palavras fortes, mas porque o cara está desabafando, poxa, o cara está cansado. O cara tem que tragar na família dele, tem que receber, fez uma festa de mais de um milhão de reais. Ano que vem está arriscado. Não tem a festa, então, não está dando para pagar? Eu estou falando isso aqui como uma crítica construtiva. Claro que muitas outras coisas foram pagas, mas essa turma aí está aí. Poxa, vem cá, eu desgaste com vocês. Acerta, não fica só no blá 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 enrolação, não. Paga os meninos, certo? E vai vir mais pessoas me procurarem. E eu estou aberto aqui a todos. Gente, agora aqui um elogio, porque meu jornalismo aqui não é só crítica. Eu quero parabenizar aqui a estrada de Itaguarubo. Olha, estive passando lá, e o recapeamento ali na estrada ficou perfeito. Ficou uma maravilha, parabéns. Quero agradecer o Ministério Público de Jaraguá, o Ministério Público de Jaraguá, que entrou com a ação contra o Estado. O Estado atendeu, e reformou a estrada que liga Jaraguá e Itaguarubo. Tem até a participação do deputado Nédio Leite, que ajudou a fazer com que essa estrada, de produtores rurais sofreram muito tempo para eles acordarem para arrumar, mas arrumou. Isso é importante, muito bom mesmo. Fiquei feliz de saber que a estrada de trabalho está bem. Agora, um ponto aqui em Jaraguá, que eu quero até conversar depois, com o secretário de Norris, que é a entrada de Jaraguá ali, pela Vila Palestírica. Porque ali é feio, gente. Ontem eu passei lá, e alguns moradores me procuraram, hoje dá uma força aqui, essa entrada aqui não existe. Gente, isso não é só dessa época de Zilomar, não. É de outros prefeitos anteriores, que aquilo ali não arruma. Não sei se falta ali uma infraestrutura melhor na rede pluvial, porque quando arruma, acho que nunca passou as fotos, se passar vai dar problema de novo, mas tem que ter algum trabalho ali, para que, quando consertar, não estragar. Eu acho que esse pessoal tem que saber trabalhar em relação a isso. E por falar em estragar, o que está tendo em Jaraguá é crítica. Muito crítica. Buraco. Teve um áudio de um rapaz aí, que ele colocou na rede social, que Jaraguá está parecendo queijo suriço. Isso é de bocas datas. Por isso que eu falo, temos que fazer um recapeamento geral na cidade. Ah, não tem verba. Busca verba, gente. Não gastou um milhão na festa do piano? Gasta então com recapeamento também. Gasta com recapeamento da cidade. Está tendo recapeamento, tem que ter o Ministério Público que está fazendo. Com dinheiro de loteadores. Agora, começou a chover, Jaraguá. A gente foi perguntar para a Denorzinho o que está acontecendo, o secretário de Infraestrutura. Ele disse que não está tendo a massa asfáltica. Por que não está tendo a massa asfáltica na cidade? É uma coisa prioritária, de prioridade a massa asfáltica e iluminação. Não está tendo. Foi o que me passaram. E se chegou, me corrija. Manda uma mensagem para mim. Olha, você falou lá na sua página que não está tendo a massa asfáltica que chegou. Mas até ontem não tinha chegado. E o pessoal tem reclamado muito de crateras que já estão se formando aqui pela cidade de Jaraguá. Uma coisa boa que vai acontecer hoje, gente, é lá no CETENG. Hoje é 23, né? Lá no CETENG. Hoje vai acontecer um ato importante organizado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá com a Banda Líria Jaraguense. Eles vão fazer uma apresentação hoje a partir das 20 horas. Lá no CETENG. Vai ser um concerto de final de ano. Banda Líria Jaraguense juntamente com a Associação dos Músicos de Jaraguá. Portanto, leva a sua família. É importante, é bom, né? Final de ano. A Banda Líria organizada pela Prefeitura Municipal de Jaraguense pessoal que está com esse projeto. Porque música, todo mundo sabe, é muito bom. Vou até receber uma mensagem também que eu quero perguntar à secretária de Educação. As escolas do CEMEI de Jaraguá não estão tendo material de limpeza e higiene? Será verdade isso? O que está acontecendo? Depois eu quero conversar com a Dona Líria Brandão para que ela fale conosco em relação a isso que as escolas do CEMEI de Jaraguá estão sem material de higiene e também limpeza. Vamos conversar com ela depois para que ela fale para nós. Daqui a pouco, gente, iremos divulgar para você que as ocorrências policiais de Jaraguá o bicho pegou na cidade ontem. Pessoas presas, teve roubo, teve furto aqui. no povoado de Hirtulândia deram um prejuízo muito grande para uma pessoa lá em Hirtulândia. Eu vou trazer detalhes aqui na página também para você que vai me acompanhar todos os dias. E não pense que o Dudu Bill vai sumir não, porque tem algumas pessoas aí que estão falando não, o Dudu saiu da rádio, o Dudu vai sumir. Não é assim não, gente. Dudu Bill vai continuar, Dudu Bill vai falar, Dudu Bill vai todos os dias bater um papo com você aqui na página. Porque agora não existe mais cala a boca não. Certo? Aqui eu vou falar para vocês realmente o que acontece aqui na cidade de Jaraguá para que você fique sabendo da sua cidade. Você tem direito de cobrar. Gente, o que pegou ontem foi a TV aí agora, hein? Os caras vieram aqui na cidade de Jaraguá e colocou Jaraguá na mídia. Só que mídia ruim. Vereadores que votaram o 13º a bom de férias. Isso para eles, para o prefeito. Rapaz, os caras vieram aqui e vão ter um comentário. Ainda tem pessoas que ficam tentando proteger uma coisa que está errada. Está errada. Você está entendendo? É isso que eu quero dizer. Já teve aí a TV aqui ontem, mas deu o que falar aqui na cidade de Jaraguá. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês também uma entrevista aqui. Eu vou passar um pouco dela do doutor Everaldo Sebastião falando em relação. Porque teve muita gente que questionou, muita gente questionou, certo? A OAS em Jaraguá da forma que foram contratados os funcionários. Teve muita gente que questionou isso. O doutor Everaldo vai falar para vocês se é legal, se foi feito às claras, se a OAS pode fazer isso ou não, certo? Daqui a pouquinho o doutor Everaldo fala conosco aqui através da página também. Vou trazer para você todo o plantão policial, o que aconteceu aqui nas últimas 24 horas da cidade. Foram ocorrências que foram registradas pela Polícia Militar aqui na cidade de Jaraguá. teve voo, o Superente Cruz vai participar comigo aqui na página daqui a pouco. Superente Cruz estará comigo aqui também. Mas ontem eu conversei aqui com o doutor Everaldo Sebastião, promotor de justiça aqui de Jaraguá. Ele falou para mim que é o seguinte, essa lei que foi votada em Jaraguá em relação a comissionários pode dar problemas. Essa lei pode acabar. Ele diz que ela é inconstitucional. O promotor de justiça de Jaraguá. Isso pode dar problema para a administração. E ele falou comigo ontem, vamos ouvir aqui o doutor Everaldo Sebastião falando conosco aqui através da página a partir de agora. Ouça o que ele diz atentamente desse seu comentário. Eu entro aqui no nosso Dudbio e você aqui pela internet conversar aqui com o nosso promotor doutor Everaldo para tratar de alguns assuntos relevantes aqui ao município que a população nos pergunta. Doutor, em relação primeiro lugar em relação a essas demissões da prefeitura em relação a reajuste fiscal algumas pessoas me procuraram como funcionários do SAMU que são concursados que fizeram vários concursos e foram demitidos da prefeitura alegando também que algumas pessoas não foram demitidas. Qual que é o ponto de vista do Ministério Público em relação a isso? Bom dia. Bom dia, Ludmil. Bom dia e os telespectadores do site. Parabenizo aí pela essa iniciativa. Penso que a cidade tem adoiado com esse movimento de comunicação que você está à frente à noite de agora. Beleza, boa sorte. É o mal dos casos comissionados, né? É mesmo que se siga que a regra do processo público são concursos públicos porque o administrador não tem essa possibilidade de manejamento e de contratar e demitir de acordo com a sua livre disponibilidade. Aqui em Jaraguá infelizmente foi aprovada uma lei em 1319 que eu estou até com ela em conta aqui da minha concepção flagrantemente constitucional. que cria em vários casos comissionados foram aqueles que já existiam na estrutura. Essa lei nós vamos mandar para a procuradoria e a justiça para questionar a constitucionalidade dela em decorrência de graves e equívocos quanto ao princípio da legalidade. Mas, enquanto a lei está em vigor, esse remanejamento de demissão e de contratação de acordo com essa lei constitucional aprovada cabe ao chefe do executivo. Então, como o servidor comissionado ele não dispõe de nenhuma garantia e aí é um mal do cargo comissionado e ele fica aí de acordo com os ventos políticos, né? Com os ventos econômicos da prefeitura. Se a questão está melhor, está arrecadando mais, o prefeito contrata. A partir do momento que há um aberto, principalmente no final de ano para fechar a folha e esses servidores são demitidos por livre e espontânea vontade do chefe do executivo então, embora a lei seja constitucional, a contratação e a dispensa não há ilegalidade e não há nada que a gente possa fazer. O que a prefeitura tem que providenciar é demitir e fazer o acerto dos servidores no Brasil de 10 dias que é aqui que a lei foi. Agora, o que nós temos que fazer é atacar por trás como a gente vai fazer. Essa lei que criou aí diversos casos constitucionais fora aqueles que já existiam na estrutura do município é uma lei constitucional. Porque por que que a Constituição que a gente fala os carros em comissão são para direção, chefia e assessoramento. Qualquer outro carro para motorista, para garim, para assessoria inferior, para qualquer tipo de outros carros, carros em comissão de irregular, em legal, em constitucional. Então nós vamos questionar essa lei, né? Mas até que a lei saia do cenário jurídico, vale o que está aí e vale a livre disposição do chefe do executivo no sentido de contratar e exonerar. em relação ao processo seletivo da OES. Claro que teve muitas críticas. Ontem mesmo o vereador Leilson Cordeiro achou que foi muito às escuras. Qual a visão do Ministério Público em relação a isso? É bom de oportunidade que você nos dá para a gente esclarecer detalhadamente isso. A OES é uma organização social de caráter privado que venceu a licitação no Estado e a contratação ou a dispensa de funcionário é feita de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Então, não cabe os poderes públicos nem o Ministério Público nem o Poder Judiciário intervir nesse processo. Na verdade, não é. Embora ela receba verbas do setor público, ela venceu uma licitação e a contratação e dispensa de funcionários é de acordo com a livre disposição da empresa. Eles poderiam abrir um processo seletivo como foi feito e que pese as ambas críticas e por falta de transparência ou poderia simplesmente não abrir um processo seletivo algum. Contratar de acordo com o anácio e o currículo interno que eles fizessem mas como é uma empresa privada embora preste serviço público não cabe ao Ministério Público não cabe aos vereadores questionar a forma que foi feita a contratação. Então, isso é tempo perdido porque é uma empresa pública é uma empresa que exerce e faz um trabalho público mas é uma empresa de caráter privado. Eu cito o mesmo exemplo a empresa que está fazendo lá o asfaltamento do Santa Fe é uma empresa que está fazendo serviço público e ganhou uma licitação. A contratação dos funcionários lá para fazer um serviço eles se contratam na forma que eles entenderam ou bem não tem como a gente interferir nisso. Então, resumindo embora chegaram aqui no Ministério Público diversas denúncias que denotam que contrataram pessoas capacitadas deixaram outras capacitadas de fora que não houve um critério muito claro nessas contratações que houve indicação política para a contratação certo mas até acreditamos que houve sim mas nesse aspecto a gente não pode intervir porque é uma empresa privada é uma empresa que contrata via CLT e não tem como o Ministério Público intervir a princípio para que essas contratações sejam refeitas ou revistas essa é a realidade em relação aos cheques que foram devolvidos que foram depositados pelo prefeito Ivaldo e depois eles foram cancelados pela atual administração como que está o processo de pagamento? Doutor foi feito tivemos um avanço significativo na questão do IPTU e do ITU cerca de mais de 500 reais um valor considerável foi feita compensação dos devedores dos credores que deviam para a prefeitura então houve uma compensação de valores aí quem devia abateu enfim então terminou agora a renegociação do IPTU a dívida diminuiu consideravelmente em torno de um terço nós temos aí agora em torno de 900 mil reais 800 mil reais para serem equilibrados nós como terminou essa fase de compensação que é o tempo que a prefeitura pediu nós vamos aí reunir já está marcado o procedimento com a reunião com o Silvano com o doutor Neto e com o prefeito para que a gente possa equacionar um cronograma do pagamento desse restante como eu disse o prefeito fez bem em suspender esses pagamentos porque havia um documento havia um TAC que a prefeitura teria de arcar primeiro com os funcionários agora ele suspendeu os pagamentos a gente parabeniza fez bem agora há que ter uma perspectiva de que está a prefeitura não pode tacar lote em ninguém assustando o cheque sem a devida justificativa se o serviço não foi emprestado ou ilegalitado no serviço abre o procedimento então e justifica porque não paga agora se o serviço foi emprestado a nota desse serviço não há nenhuma discussão quanto a prestação devendo a prefeitura pagar se não pode pagar agora tem que apresentar um cronograma eu quero que isso seja apresentado no máximo no máximo no ano que vem a quitação desses cheques para que a gente encerra definitivamente esses assuntos o que já foi positivo é que houve um mês no terço dessa dívida já foi compensado com o IPT1 com o IPT1 com dívidas que esses credores tinham a prefeitura a compensação diminuiu bastante a dívida mas ainda sobra isso em 900 ou 800 mil reais a gente tem que negociar o programa por onde vem certo doutor Everaldo tá aí gente o doutor Everaldo falando aqui conosco na página nós estamos melhorando a cada dia aqui a qualidade do nosso estúdio breve nós teremos uma TV web aqui na cidade de Araguá inclusive eu comprei um computador que chega nesse final de semana já para a gente aperfeiçoar mais ainda que o nosso estúdio mas o doutor Everaldo já disse aqui que em relação a contratação da OES não cabe a nós contestar temos que ser justos porque a OES contrata quem ela quiser para mim tem politicagem para mim para ele eu tenho certeza para todos mas nós não podemos contestar isso por que nós não podemos porque é uma empresa privada é a mesma coisa lá no Centro Aferta na empresa que está fazendo lá o asfalto eles contratam quem eles quiserem eles ganharam a licitação é isso que eu quero dizer para vocês aqui em relação aí vai dar problemas aí dessa lei que foi criada em relação a comissionados da prefeitura segundo o doutor Everaldo para a lei imposto institucional certo e que ele vai pedir lá para que essa lei acabe e responsabilize o gestor deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Alessandro Ribeiro Souza está lá acompanhando a página um abraço a Miriam de Mar da Julienne um abraço Julienne bom dia faz umas refeições maravilhosas Geraldo Gonçalves um abraço para você a Sônia Xavier o João Bahir Hilda Silva está acompanhando a Toninha Alves Samuel Plácido da Costa dinheiro sobrando para 10 terceiros eles têm para pagar a turma não tem Mari Lúcia Valentina tudo bem um abraço para você ela é em Mineiros um abraço para a galera de Mineiros está longe Nilva Márcio bom dia meu amigo tenha um bom dia está aí na Freitas Valquires Arlindo a Nilza Correia a Márcia Silva também está me acompanhando Dona Maura um abraço para ela bom dia Edinalda Rezende Mari Lúcia a Zilda Maria dos Santos Ribeiro Alessandro Pires do Santos o Fabiano Mendes a Rosângela Martins o Vanderlei Dias Janovari um abraço para você está pedindo para olhar aqui a rotatória desculpa da Avenida JK sim dar uma olhada lá para você Leitão Vasconcelos Gil Simar Henrique um abraço para o Luciano com você Capitã Tiane com o Edir doutor Breno Leite está acompanhando também a Leandro José Moraes Matheus Henrique Marcelo Oliveira meu amigo Buxa com a Daíra Ramos um abraço para você antes que o passar ele está cantando muito é verdade ele fica aqui atrás acho que ele fica vendo aqui a imagem o reflexo Eduardo Mendes Nilma Marcio Toninho Alves a Zildete Maria a Raimunda Fátima e Jareno Teodoro essa galera está tudo me acompanhando nesse momento aqui na página do repórter Tute Rio gente antes de trazer as ocorrências policiais o subtenente Cruz vai participar conosco também vamos aqui mandar um abraço agradecer a Casa da Roça em Jaraguá produtos agropecuários do meu amigo Rogério nutrição em geral fala para o Rogério gente telefone é 3326 2619 lá na Vila Esau viu um abraço aí para você muito obrigado valeu mesmo de coração deixa eu mandar um abraço aqui também né para o Eduardo Mendes alô um abraço aí para você Eduardo vocês que estão acompanhando aqui a nossa página também valeu valeu galera pode compartilhar o vídeo compartilhe viu aqui fala a verdade com a Diana 7oz do meu amigo da Herneblina o Pet Shop fosse um amigo da Raiane Avelar gente precisou cuidar do seu cachorro a 3326 1077 e o Açaí da Serra é o melhor Açaí de Jaraguá sem dúvidas certo é um novo conceito Açaí puro cremoso onde você encontra e pode tomar ele com qualidade sem água e sem gelo liga agora olha o telefone aqui gente telefone 986 350090 tem uma Açaí da Serra valeu meu amigo meu amigo o Gui Navar mestre de obras um dos melhores secretários de infraestrutura de Jaraguá e hoje mexe com mestre de obras sua obra tratada com amor e com dedicação armazém do fazendeiro do meu amigo gente boa também Marco Henrito lá em frente o fórum telefone do armazém do fazendeiro é o 3326 14613 agradecer a drogaria São Lampai atisto 4 4 não é clinicamente fácil doutor Brando que a gente está convendo muito obrigado neném tem nas eventos showzão dia nova Eduardo Costa lá na cidade de Amarles tem muita gente me perguntando se eu saí da rádio cidade gente saí tive um problema lá com a rádio mas depois eu vou passar para vocês realmente o que aconteceu bom mas é isso aí bola para frente dentro da terra todo mundo sabe disso gente eu vou trazer a partir de agora para vocês Eduardo Costa em séries é séries Eduardo Costa é como eu falei é Goianésia a minha mulher ele está ajudando ela falou que ele é sério mas é Goianésia o Eduardo Costa eu vou trazer para vocês a partir de agora as ocorrências policiais que aconteceram em Jaravá nas últimas 24 horas eu tive a informação agora neste momento que teve um roubo aqui na cidade de Jaravá na Vila São José dois elementos em uma moto preta eles estavam passando em uma rua quando tinha duas vítimas os caras chegaram não estavam com arma tomou dois aparelhos celular provavelmente estudante o fato é esse esse fato aconteceu na Vila São José aqui na cidade de Jaravá duas pessoas sendo roubadas é ruim eu sempre falo isso até quando trabalhava na rádio a pessoa compra um aparelho celular aí você paga em dez vezes às vezes em mais taxações aí os caras do nada chegam tomam seu aparelho celular e te dão um prejuízo como deram aí pra esses dois jovens ontem olha uma outra situação também eu gostaria até que o Superente Cruz participasse comigo aqui pra que falasse as ocorrências policiais em Jaravá ele vai participar comigo a partir de agora ouça parece que teve um furto lá na Artulanga em Paiol que eles falam lá que vem de produto amigo pecuário e teve também a prisão de dois menores é isso Superente Cruz? o lado de Biu duas ocorrências registradas aqui no plantão da terceira companhia independente da polícia militar nós fizemos registro de uma ocorrência lá no povoado de Artulândia onde foi subtraído lá de uma casa agropecuária Paiol do Fazendeiro fica ali a margem da 80 ali em frente o posto de gasolina nove bombas da marca Ninja Turbo 2000 essas bombas aí pra subtrair água aí de cisterna duas selas americanas 18 cintos counter isso de couro 20 pares de botina um esmeril três registros para botijões de gás a polícia militar deslocou duas viaturas pro local fizemos patrulhamento colhemos detalhes lá no posto de gasolina sobre o circuito interno lá colocamos as informações aí no nosso boletim e orientamos a vítima a procurar a DP essa casa agropecuária não fica ninguém assim no período da noite lá próximo os caras arrombaram a porta e levaram esses objetos e agora nesse exato momento uma resistência de uma ocorrência aqui na na quadra do esporte do Anedite uma informação que um casal lá dois adolescentes de 17 anos e uma menina de 14 anos ela estaria com drogas deslocando um local lá a menina portava lá dentro do seu sutiã uma um tablete de tropecente conhecido como Macuê aproximadamente lá de umas 70 gramas está aqui no hospital fazendo o relatório médico acionando o conselho tutelar e vamos apresentar o BO da Polícia Civil na certa eu sou o Tenente Cruz lamentável né um paiol gente eu conheço inclusive meu sopro sempre compra dele lá o pessoal foi lá à noite lá na articulante quebraram tudo lá a porta e levaram olha eu acredito que o prejuízo que ele teve foi em aproximadamente 20 mil reais nesse pai só que esse pessoal no bem tem que ficar atento gente as margens da Geo 080 tem que colocar alguém pra vigiar ou colocar um sistema de segurança certo é muito fácil fica muito fácil pro bandido temos que ajudar a polícia em relação a isso Geo 080 se bem que é muito próximo ali da barreira mas a barreira ela tá cuidando de carros outras coisas então tem que montar no sistema de segurança eu fiquei sabendo da menina também uma jovem menor tava lá na quadra anedite quando o F Júnior policial aqui em Jaraguá ele ficou sabendo que ela tava lá com a trochona de maconha gente aí ele chamou as viaturas que foram lá e realmente encontravam e estão falando que ela vai comercializando droga pra traficantes não sei quem é não sei quem passa a menor foi levada pra delegacia junto com o outro rapaz de 17 anos lá na quadra anedite certo mexendo com drogas fiquei sabendo também que teve um acidente de trânsito ontem em Jaraguá foi atendido pelo SAMU de Jaraguá uma menina parece que ela atropelada até no primeiro momento chegou a informação que ele tava errado que ele tava na contramão que ele não tinha prestado socorro mas mentira parece que até ela disse que não tinha culpa no acidente mas o fato é que ela foi levada pro hospital quebrou o braço disse que quebrou o braço foi transportada pelo SAMU no corpo de bombeiros de Jaraguá tivemos dois atendimentos foi um AVC uma pessoa e também uma pessoa que tava desaparecida a família procurou o corpo de bombeiros disse que encontraram essa pessoa desaparecida lá no pau amarelo tava sem lesões essa pessoa graças a Deus portanto o corpo de bombeiros duas ocorrências o SAMU teve uma na polícia militar teve um roubo na Vila São José teve um furto lá em Ardulândia teve a prisão dessa menor três ocorrências foram registradas por parte da polícia militar aqui no estado de Jaraguá mais uma vez agradecer aqui o Açaí da Serra bota o telefone pega a caneta agora pra você ligar Açaí da Serra novo conceito em açaí puro e cremoso telefone 986-35-0090 9635-0090 a nova número da Pizzaria Express também vamos lá ela entrega 3326-4666 Pizzaria Express 3326-4666 Pet Shop no seu amigo 3326-1077 anota pra buscar seu cachorro aí pra dar uma cuidada dele 7 azeite confecções uma amiga da Ineplina e a Casa da Roça produtos agropecuários lá na Vila e Salve viu 3326-1077 já lá na saída que vai ali pra Goianese tem o Armazém do Fazendeiro um da saída de lá um da saída de cá Armazém do Fazendeiro é o 3326-1463 temos também aqui a Clínica Medfaz doutor Breno Leite a Bioclínica Drogadinha Salma Baia que tá comigo aqui gente então é o seguinte você que queira também participar desse War na Rio porque a gente tá começando agora vamos ser claro melhorar a cada dia vamos formar uma estrutura aqui dentro certo vamos tentar uma TV moeda aqui em Jaraguá já comprei alguns equipamentos pra gente montar uma estrutura porque aqui você vai ter vez aqui você vai ter voz e não adianta tem muita gente que já tá saindo aí nas ruas com correntes pra falar mal de mim no comércio aí não acredita não porque eles lá não tem coragem de falar o que eu falo aqui fica escutando pra você eu ouço se fala não fala não fala não fala então é o seguinte aqui nós vamos falar pra você é isso que eu quero dizer não dá assunto não a autotivir vai sumir na mídia a autotivir vai voltar com os estados sumidos a autotivir sai da rádio e o microfone ele acabou mentira gente conversa piada é o medo que eles têm né da minha voz aqui tá certo mas desde já quero agradecer a cada um de vocês internauta que participou eu gostaria que trouxesse aqui pra mim as últimas participações né pra gente mandar um abraço aqui pra essa turma né eu gosto muito de valorizar aqui o internauta eu gosto muito de valorizar as pessoas que me acompanham que me dão credibilidade quero agradecer a polícia militar de Jaraguá agradecer o major Augusto o major Égio do corpo de bombeiros o tenente Rubens o Marcos Pihaba do SAMU essa turma aí os policiais militares de Jaraguá todos todos sem exceção a polícia civil doutor Glenn hoje eu quero conversar com o doutor Glenn gravar com ele pra trazer amanhã aqui o nosso jornalismo Paulinho Maracan meu parceiro ela mora no meu coração obrigado viu valeu mesmo você tá comigo aí né e são várias pessoas são várias pessoas que estão acompanhando este momento a página aqui do repórter do Dibir é importante você deixar aqui sua reclamação deixar aqui o seu comentário porque nós temos que mostrar pra Jaraguá que nós temos força concorda comigo? nós temos que mostrar pra Jaraguá que o povo tem vez e o povo tem voz eles estão querendo calar vocês por quê? calando lá cala vocês só que aqui não cala é isso que eu quero dizer já vou terminando aqui o jornalismo amanhã no mesmo horário no mesmo horário estarei com vocês aqui nessa página maravilhosa pra trazer as informações mais uma vez um abraço muito obrigado e aos poucos a gente vai modernizar a gente vai trazer mais qualidade de som agradecer mais uma vez aqui os patrocinadores muito obrigado mesmo com o armazém do fazendeiro a drogaria do nosso senhor Andapenha a Dígito 4 a Clínicamente Fácil a Drogaria do Militino um abraço viu o pessoal do Militino lá tá lá o Neus porque o irmão dele agradecer aqui a Bioclínica a última geração a Dígito 4 a Dígito 4 a Dígito 4 3326-26-09 um abraço fiquem com Deus a qualquer momento eu volto aí com informações dos grupos galera dos grupos e também trazer informações aqui na página viu um abraço pra vocês fiquem com Deus a Dígito 4 a Dígito 4